O recorde de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu, por isso que... O recorde de sobrevivência no mar aconteceu em 2014, portanto, há oito anos atrás. Recente pra cacete. Oito anos atrás, tá? Um pescador, que é salvadorenho, mas morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou quatorze meses no mar à deriva, sem água nem comida. Ah! Um ano e dois meses. Exato. E isso aconteceu há oito anos atrás. Já tinha satélite, GPS... Pô, eu não lembro, tu lembra de ter lido esse motivo? Já tinha tudo. Não. E não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. O cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Já atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha tela, não tinha motô, não tinha nada. E ele estava em cima do quê? Um barco aberto, de fibra de vidro, uma canoa. Usavam pra pescar. A única coisa que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor, porque ele saiu pra pescar. Era pra pescador. Ele e um amigo dele. Na verdade, não era bem amigo, mas era um rapaz que ele conheceu e foi pescar com ele. E vou resumir pra caramba a história. Mas eles saíram pra pescar e se afastaram. Começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, uma tempestade chegando. E o motor dele deu pau na hora de voltar. O motor de popa não pegou. E aí a tormenta foi empurrando eles pra frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. Não me lembro mais, mas alguns meses depois, três ou quatro meses depois, o cara morreu. O companheiro, o amigo dele lá morreu, porque o amigo dele não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar pra comer. Então ele morreu de inanição. Mas ele continuou, cara. Ele continuou e continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim. Ó, oito anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, NASA, né? Ninguém acha um cara no mar. Ele estava dentro de um barco. O barquinho foi sendo levado. Ele entrou numa corrente, uma corrente que é até relativamente conhecida no Pacífico, né? Flui sempre no mesmo sentido. E ele foi sendo levado. Catorze meses depois, 434 dias, uma coisa assim, por obra da natureza, ele foi dar numa ilhota lá. Esse cara. E aí ele, nessa ilhota, tinha um casal, tinha um casal, e ele chegou lá. Ele estava surpreendentemente bem pra quem passou todo esse tempo no mar. Peixe faz bem, então, hein? Então, mas na verdade o que ele sobreviveu graças à tartaruga. Tartaruga? Quem mais se alimentou foi tartaruga. Era isso que é. Pois é, como quem dormia. Porque a tartaruga é relativamente fácil de você capturar, porque ela sobe pra respirar, ela fica na superfície, né? E ela é lenta. Então, se você tiver uma certa habilidade, você consegue puxar uma tartaruga, desde que não seja muito grande, claro, pra dentro do barco. E a tartaruga foi a principal fonte de alimento dele, porque a tartaruga, além de dar carne, o sangue também... Hidrata. Exatamente. E é um baita alimento. Então, a principal fonte de alimentação dele eram tartarugas. Mas é claro que ele foi desenvolvendo umas técnicas, né? Então, ele passava a pegar resto da carne em tartaruga e deixava num canto lá do barco e começou, em determinado momento, a começar a pegar aves também, que pousavam no barco. Isso acontece muito. No oceano, a ave vem e pousa pra descansar. E aí ele começou a também se alimentar, variar a dieta dele com a ave, né? Mas ele contava aqui. A hora que você pega uma ave, tira a pena, não sobra nada, só sobra osso. Mas, enfim, esse cara ficou 14 meses nessa situação, só bebia água quando chovia, e ele usava a caixa de isopor, que era uma caixa grande, pra dormir. Ele entrava dentro da caixa pra se aquecer, porque ele tava num barco aberto, que era uma canoa, uns sete, oito metros de comprimento. Então, o mais incrível pra mim é como é que ele conseguiu se manter lúcido durante esse tempo todo. Agora, o pior é que é o seguinte, olha como o ser humano é uma coisa desgraçada. Esse cara, que no meu concepção esse cara é um herói, esse cara chegou lá nas Ilas Marshall, foi resgatado, veio, lancha lá da capital, levaram os caras pra cá, e começaram a duvidar da história dele. Porque é até compreensível você falar, pô, como é que o cara vai viver 14 meses sem água nem comida? Ah, tem um detalhe, eles tinham saído pra pescar, e eles foram pegos pela tempestade no segundo dia. Eles até tinham algum pescado, que já tinham pescado, consumido nos primeiros dias, depois não tinha mais nem material suficiente de pesca. Mas, enfim, esse cara, quando foi resgatado, ele foi levado pra polícia, acusado de, eventualmente, ter praticado canibalismo com o companheiro dele. Puta merda! De ter comido o cara, era o que todo mundo imaginava. O cara morreu, e ele sobreviveu, ele tá relativamente saudável, né? Tava mais mago, etc. E aí começaram a duvidar, e isso é muito comum, muito comum, nessas situações limites, e o cara fala, pera um pouquinho, cadê o outro cara? Morreu? Alguém viu? Não, ninguém viu, tá no meio do mar. Não tem testemunha, não tem câmara de segurança, não tem nada. O mar é o ambiente perfeito pro crime perfeito, né? Você não precisa nem dar tiro no cara, você só empurra o cara no mar. Joguem na água e tchau. Então, ele começou a ser questionado. Pô, botaram o cara pra fazer detector de mentira. Passou uns 15 dias sendo apedrejado no mundo inteiro, o cara. E o cara era um humilde pescador. Mas parece que tem um negócio aí na justiça, não sei se isso é pra todos os países, mas em situações extremas, você não pode ser preso por ter matado alguém pra sobreviver. Tem um caso famoso disso, eu lembro porque a Mila, que a minha esposa estudou direito há muito tempo, ela fala de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali, não tinha como sair. E alguns foram adoecendo e não tem como sair, os caras vão decidir, então, quem que vai morrer pra servir de alimento pros outros. E todo mundo que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única situação em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É pra sobreviver.